Sai de perto da gente! Parem bem aí, vocês não vão escapar de mim. Agora, sejam bonzinhos e fiquem quietinhos. Não mata a gente! Leia, olha! Oi! Vocês querem alguns reparos? Foi mal por isso. Por que você parece tão do mal? Deixa eu lhes contar a minha história. Eu estava visitando meus amigos quando vi todos eles no chão. Não. Alguém os machucou. Peguei o pila nos braços e ela disse que Jester havia machucado ela. Antes dela morrer, ela me pediu para cuidar dos seus filhos. Eu tentei ajudar ela, mas não havia mais nada que eu pudesse fazer. E ela morreu nos meus braços. E de repente eu vi Jester bem na minha frente. Ele queria acabar comigo da mesma forma que ele fez com os meus amigos. Eu fiquei apavorado. Então o xerife apareceu e salvou o dia. Ele segurou o Jester e o prendeu. O xerife me pediu antes de sair para eu cuidar dos meus amigos, já que eu era um cirurgião. Eu disse a ele que queria fazer tudo o que podia para trazê-los de volta à vida. Jester ficou furioso e ele queria que o xerife o libertasse. O xerife levou ele para longe de nós e desceu pelo elevador. E eu fiz tudo o que eu pude para salvar os meus amigos. Mas eu preciso cuidar do Jester agora. Não faça isso! É muito perigoso! Eu vou com você! Isso é tão entediante. Qual é? Foi uma boa piada! Nossa, engraçadão, hein? Tô morrendo de rir. O que está acontecendo? Eu espero que não me vejam. Qual é? Como não foi engraçado? Eu vou embora! Finalmente. Bom, Célia, sabia que esse cara é um excelente cirurgião? Ele conserta qualquer um. Sério mesmo? Ah, o que está acontecendo? Ai, me desculpem. O que você está fazendo aqui? É perigoso! Espera, ele pode arrumar o Jester. O que acha? Fiquei bastante animado quando me deixaram cuidar do Jester. Eu fiquei bem feliz, mas então ouvi um barulho. Eu achei que fosse o Jester que tinha aparecido, mas era vocês. Isso me deixou bastante aliviado. O que foi, gente? Só atrás de você! O quê? Ah, não! Adivinha quem voltou! Ajuda a gente! Jester, você não precisa fazer isso. Eu posso consertar você. Ninguém vai me consertar! Não, não pode ser isso. Deixe-me em paz, seu bombom! Só está aqui! Agora, onde estávamos? Deixe meu amigo em paz! Obrigado, é bom te ver. Agora arruma ele! Não, me solta! Vai, anda logo! É pra já! Não, não! Fique quieto, eu sei que eu posso te consertar. Você não precisa se preocupar. Isso é tão intenso! E por fim, eu vou arrumar o seu coração. Prontinho! Não filho nem folha. Agora deixa eu botar isso de volta. Agora você está arrumado. Uou! Eu me sinto muito bem... Estamos feliz em que eu te salvava, meu amigo! Parece que esqueceram de mim. Ah, minha nossa! Por que você está sempre me seguindo? O que eu fiz? Não há escapatório agora! Está pronto? Toma essa! Ah, não! Deixe ele em paz! Você precisa parar! Ah, meu amigo está me salvando! Ai, meu Deus! Blue! Ah, o que eu faço? Eu vou buscar ajuda! Você acha que é mais forte que eu? Ah, eu estava brincando, cara! Últimas palavras? Toma essa! E essa! Ninguém mexe comigo! Hum, isso parece gostoso! Que delícia! O que você pensa que está fazendo? A tua comida está ali! Resto de pizza? Ah, eu acho que vou ter que comer isso! Ah, por favor, me ajuda! Estão atacando meu amigo! Vem a pente só! Você tem que me ajudar! Tem um valentão acabando com tudo! É sério mesmo? Mas, gente, é sério! Tá bom! Eu preciso comer agora, tá, Blue? Tchau, tchau! Vai brincar do lugar! Ah, eu não acredito que eles não acreditem em mim! Que droga! Então eu cuido disso sozinho! Boa sorte com a sua brincadeira! Obrigado pelo hambúrguer! Ah, ele estava falando a verdade! Eu vou comer toda essa comida! Certo! Me dá tudo nos seus hambúrgueres! Pode comer! Ainda não é o suficiente! Eu quero mais! Você comeu os meus hambúrgueres! Quem você pensa que é? Isso vai te dar uma lição! Corre! Corre! Ai, acho que eu estou vendo estrelas! Trabalho, amigo! O último agora! Corram por suas vidas! Não sou idiota! Me desculpa, amigos! Mas é que o valentão está vindo! O que você está falando? Você arruinou o nosso jogo! Olha para o Green! O que eu vou fazer agora? Desculpa, não foi minha intenção! Você estragou o meu jogo! Agora eu vou te irritar! Olha o meu sobrou! Olha o meu sobrou! Ele está vindo! Ali! Olha, para onde? Eu não consigo ver nada! Ele está bem atrás de você! Ai, já chega! Mande um saco de outro! Mas também! Deveríamos começar uma nova torre! Estavam me procurando? Já era para nós! Já era! Vocês deviam ver suas caras! Estou com muito medo! Vamos correr! Não vou a lugar algum! Eu vou me divertir um pouco com vocês depois! Bye, bye! Essa foi muito boa! Eu vou te pegar! Lá, lá, lá! Blue? A Red é você! Blue, o que houve? Olha, tem um cara muito mal a solta! Todo mundo pensa que eu estou mentindo! Ele quer mandar no lugar todo! E quer te tirar da liderança! Mas que falta de respeito! Onde está aquele cavaleiro? Ele está bem ali, olha! Com licença, senhor! O que foi? Ninguém vai me parar! Me desculpa! Eu já estava de saída! Você não vai alugar algum! Blue, me ajuda! Ah, coitado do Red! Eu estou com muito medo! Eu não sei o que fazer! Oi, Purple! Você está bem? Ai, desculpa não acreditar em você, amigão! Estamos acabados! Amigos, vocês estão bem? Ah, não! Isso deve ser o Green e o Yellow! Ninguém vai mexer com meus amigos! Já cansei disso! Por que você está se batendo? Ei, você! Para com isso! Eu disse para! Eu estou mandando! Alguém está querendo um soco! Toma essa! Isso é tudo que você tem! Você me deixa irritado! Toma essa! E essa! Ai, estou começando a ver estrelas! Mas não acabou! O que você quer dizer? Que eu não sou forte? Acabou para você! Peraí! Você está me assustando! Eu quero a minha mãe! Eu vou me esconder! Gente! Ele veio para cá! Sai daí! Por favor, me desculpa! Eu vou contar a verdade! Todo mundo me zoava quando era menor! Eu era muito burro na escola! Então zoava de mim! Eu não ligo! Eu quero a minha mãe! Você já é uma surra! Gente! Não vamos agir com violência! A gente tem que ser melhor que isso! E dar amor a ele! Sério? Tudo bem! Ei, amigo! Não vamos te machucar! Segura a minha mão! Você está falando sério? Mais do que nunca, vamos ser a... Vem aqui! Não! Peguei você! Não me toque! Me deixe em paz! Eu me saporta! Eu te amo! Mas o quê? Esperem! Voltem aqui! Ele já foi? Eu não vejo em lugar nenhum! Toma cuidado! Peguei vocês! Ué, cadê eles? Ele está perto! Eu ouvi alguma coisa? Oi! Onde você está? Que fio! Te encontrei! Vamos embora! Te peguei! Não são eles! Eu amo sorvete! O quê? Ele vai me pegar! Não se preocupe! Você está bem? O que houve com você? Eu estou tão triste! Calma! Calma, calma, amigo! Eca! Isso é tão nojento! Eu vou te contar tudo! Eu era muito tímido quando eu era criança! Todas elas brigavam juntos, mas não comigo! Eles me achavam muito nojento! Eu me senti solitário, mas logo depois me veio uma ideia! Eu ia dividir meu milkshake com eles! Então todos nós seremos amigos! Quando ofereci meu milkshake, eles não aceitaram! Eles não gostaram nem um pouco e ainda zoaram de mim! Isso me deixou com muita raiva! Mas não podia lutar contra eles! Nossa professora ainda brigou com eles, mas eu só queria ficar sozinho! Detenção pra você! Eu tava muito frustrado e eu queria me vingar! Então eu criei uma poção muito perigosa! Foi daí que uma das crianças entrou e me viu fazer um novo milkshake! Então eu fingi ser amigável e ofereci um milkshake perigoso pra ele! Então ele pegou e bebeu! Mas eu não percebi que o meu milkshake era um milkshake perigoso! É claro que o meu colega adorou o dele! Mas pra mim, já era tarde demais! Meu corpo começou a mudar! Me transformando num monstro que show agora! O garoto riu de mim e eu peguei ele pelo uniforme! A professora apareceu e nos viu! Eu soltei ele e tentei explicar pra ela que era um grande mal entendido! Mas ela não acreditou em mim! Eu estava sozinho novamente! Quando depois eu vi o posto dos Rainbow Friends! Eu achei que vocês seriam os meus amigos! Ah, eu vou ser seu amigo, tá bom? Aquele é o Grimace? Eu já sei o que eu vou fazer! Eu estava tão assustado! Ei, pessoal! O Grimace está prestes a matar o Blue! Ah, não! Não se preocupem! Vamos salvar ele! Isso aí! Isso aí! Isso é muito bom! Deixa nosso amigo em paz! O quê? Vem longe! Acabe com ele! Amigos! Espera! Ele não é do mal! Não! Esse é seu fim! Eu? Eu só queria gerar amigos! Ah, Grimace! Obrigado, Blue! Não! Espera! Eu vou te salvar! Não! Não! Blue! Ah, não! Amigão! Acorda, Blue! Ah, então tu faz! Agora morra! Não! Para! Grimace! Eu estou tão feliz de ser seu amigo! Não nos deixe! Não! Não! Espera! Tive uma ideia! Bebe isso! Funcionou! Eu me sinto muito bem! Ele está vivo! Você quer um pouco? O que eu bebo? Você é um grande amigo! É isso aí! Eu vou matar vocês! Santo Rony Trump! O que é isso? Eu não sei! Você conhece ele? Eu não faço ideia! Talvez ele faça parte de outro universo! Ei, eu tenho uma ideia! É um monstro como nós, né? Talvez possamos falar com ele! Ah, mas você fala língua de trem? Acho que sim! É, então posso falar que certo! Cabe a mim salvar o dia! Alguém está esperando por mim! Uhul! Olha pra mim! Ei! Espera, 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 espera! Uhul! Não! Isso deve ter doído! Espera! Esse é o nosso carro? Sim! É o nosso carro! Corre! Agora vocês vão engolir esse carro! Tomem essa! Ah! Nos vemos na próxima vida! Tchau! Ai, Deus! Eu tive visões de novo! Eu não gosto disso! Ei, você! Criatura estranha, mas adorável! Tem duas que virão aqui! Lembre-se deles! Eles estão procurando por isso! Mas não vamos dar a eles! Porque você vai matá-los primeiro! Mas eu não gosto de machucar ninguém! Você tem que obedecer minhas ordens, ok? E se eu te contar uma piada? Eu acho melhor não! Você sabe o porquê um ser com cara de raposa e corpo de dinossauro deve obedecer as minhas ordens? Não, por quê? Porque quando o destino te criou, te disseram... Bom, acabei de criar um servo! Mas eu não sou servo de ninguém! Você tá segurando a risada, não tá? Sim, é claro! Impostores na sala! Impostores na sala! Pode ser eles! Agora você! Presta atenção no plano! Eu repito! Tem impostores aqui! Ah não! Preciso relatar isso à rainha! Queen Barcelia! Existem impostores aqui! Cito muito por isso! Você não merecia isso depois de tudo que fez pelo seu reino! Por favor, me diga o que devemos fazer! O que podemos fazer é... Hum... Eu... Ah, já sei! Eu vou mandar você pra que possa sacrificar a sua vida por nós! Oh, você realmente quer me dar essa honra? Claro, minha rainha! Eu não vou te decepcionar! Papai! Não para! Continua correndo, meu baby! Essa máscara não te dá poder nenhum! Nós vamos comer você! Eu acho que não! Toma essa! Não! Não, 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 não! Eu não vou deixar o meu papai morrer! O papai tava certo! Agora eu preciso correr! Me espera, papai! Pássaro idiota! Pássaro idiota! Vem aqui! Papai! Eu tenho um plano! Eu tenho um plano! Toma essa! Agora eu passo daqui! Ah, como ousa! Ai, não! Ai, não! O plano não funcionou! Ei! Porra aqui! Venha! Porra! Olá! Como vão? Eu sou o guarda real! Estou aqui pra ajudá-los! Nós somos... Hã? Vocês não vão escapar! Estamos presos! Não se preocupem, passarinho! Eu vou te salvar! Uau! Uau! Eu esquivo de balas! E ataque surpresas! E me esquivo de novo! E ataque surpresas de novo! Uau! Você é um herói! Sim! É claro! Você quer me ajudar? Piu! 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 Eu tô aqui! Onde você tá? Espera por mim! Não! Isso foi incrível, Opina Baby! Você fez um bom trabalho! Agora, como um guarda real, vou te levar para ver a rainha! É melhor você estar preparado pra isso, ok? Vamos lá! Ei, volta aqui! Isso não acabou ainda! Ô rainha, aqui estão os invasores! Você é a pessoa que está procurando pela filhinha? Eu procurei ela faz muito tempo, mas eu nunca consegui encontrar! Bom, eu vou te ajudar! Isso mesmo! Então você tem uma filha! Teremos que procurar pelo artefato! Ele está na mão de outra pessoa! Você é tão adorável, Opina Baby! Bom, ele está certo! Agora precisamos ir e te ajudar! A gente tem que ir, Opina Baby! É o único jeito de salvar minha filha! A rainha acabou de concordar comigo! Ela confia em mim! Presta bem atenção! Eles estão vindo pra cá! Lembre-se do plano! Você tem que matar eles! Mas eu já falei que eu não quero fazer isso! Eu não me importo com o que você pensa! Você deve obedecer as minhas ordens! Enquanto você cumprir sua missão, eu vou falar com a rainha! Tchau! Eu não tenho certeza disso! Eu não me importo se eu não consigo! Eu só não estou pronto! Eu não estou pronto! Eu não gosto de machucar pessoas! Aquilo ali é a garra gigante de um monstro? Papai! Eu deveria usar isso? Eu estou certa? Eu não quero fazer isso! Eu não quero fazer isso! Por favor! É um monstro mesmo! Eles são tão fofos! Mas eu não posso me juntar a eles! Eu preciso fazer isso! Me desculpe! Ai, isso doeu! Por que eu? Esse monstro está chorando! Ele deve ser do bem, né não? Oi! Você está bem? Quer um abraço? Está falando comigo! Olá! Eu acho que... Você não faz parte do Grupo do Mal! Eu vou te dar esse capacete! Você não vai mais poder chorar com isso! Sério mesmo? Bem, vamos tentar! Você se sente poderoso agora? Eu me sinto... Incrível! Eu posso sentir o poder em minhas mãos! Agora ninguém vai me impedir! Agora eu sou livre! Miau! O que ele é, hein? Uma raposa? Um gato? Uma girafa? É um raposo de gato! Eu realmente não sei! Acho que ele é um alienígena! Miau! O quê? Mas o... Miau! Ele tem um artefato! Conseguimos! É um artefato, baby! A gente correu! Na nossa frente! Ah, olá! Tenho algo pra te dizer... Ahm... Qual a pior coisa que uma rainha pode fazer? Transformar o reino em um bolo! Porque ele, ela está com fome! Por favor! Nossa! Minha piada valeu a pena! Não acredito nisso! Esta é a minha primeira vez! Finalmente aconteceu! Finalmente eu sou um comediante! Obrigado! Há muito tempo atrás... As pessoas não achavam minhas piadas engraçadas! Eu estava... Eu estava muito nervoso, então... Eu só conseguia fazer coisas que não eram engraçadas pra eles, entende? As pessoas não gostavam de mim! E é por isso que eu acho isso um milagre! E eu tenho mais piadas! O que tem na sua bolsa, Boncília? É como a mochila da Dora Aventureira? Obrigado por ter gostado! Isso é engraçado! Ei, olha! Tem algo na bolsa dela que está acordando! Olá! Ai, não! É, foi bem engraçado! Por favor, já foi o suficiente! Chega de piadas! O que? Olá! Ei, sentiu minha falta? Estávamos procurando por vocês! Eu não estou gostando! Ah, não! Talvez possamos começar com você! O quê? Não! Meu cabelinho, não! Não se preocupe! Vai ficar perfeito! Confie em mim! Essa não! O Beard Giggle precisa da minha ajuda! Eu estou indo te salvar, amigo! Onde pensa que vai, Fufu? Jura! Ei! Use o capacete! Ele vai ser útil! Vamos! Vai! Vai! É só colocar! Agora me escuta aqui, senhor Tren! Eu tenho algo para dizer! Hã? Para os meus amigos, eu falo miau! Sim! Você é um gato? Achei que fosse uma raposa! Tem coisas que você não sabe sobre mim! Para os meus inimigos, eu falo direto na cara deles! Você consegue! Jurou, não é? O quê? Oh, não! Meu amigo! O que aconteceu? Ele não merecia isso! Ele era tão jovem e cheio de criatividade! Aquele monstro inocente! Ele morreu por mim! Eu não precisava dar meu capacete! Ele já era o corajoso o suficiente! Não se mexa, por favor! Saia daqui! Eu estou trabalhando! Deixe o meu amigo em paz! O que acabou de acontecer? Por favor! Não faz isso! No meu olho, não! Papai! Não! Ninguém mexe com meu pai! Eu tenho que fazer algo por ele! Ei! Essa é minha vingança! Solta ele! Não! Não! Meu Deus! Meu amigo! Não fique triste! A vida é cheia de brigas e conflitos! Mas você não merecia isso! Você não merecia isso! Não você! Bem! Eu passei a minha vida tentando convencer as pessoas de que eu era engraçado, sabe? Usei toda a minha energia para eles! Só porque eu queria fazer parte de algum lugar e... E também... Eu adorava fazer piadas e brincadeiras! Mas por alguma razão, os outros monstros não queriam que eu fizesse parte do time! Isso foi devastador! Mas do nada, uma pessoa pequena apareceu na minha frente e ficou interessada e curiosa sobre o que eu tinha a dizer! Até contei uma de minhas piadas e... Ela apenas que eu e foi embora! E agora que eu penso nisso, eu acho que ela era sua filha! Quero fazer todo mundo rir com aquela garota naquela vez! Por favor, amigo! Me deixe sair daqui! Eu estou te implorando! Tarde demais! Não! Por favor! Que incrível! Eu me sinto super animado e rápido! Tá vendo? Eu te disse! Agora você vai aderir ao meu plano! Vai! Procure pelo Pila! Mas é claro! Eu vou agora mesmo! Estarei esperando! Está tudo conforme o planejar! Oi, Pila! O que é isso? Olha, olha! Você quer ser também assim! Não quer... Bamba fight! Não, obrigado! De jeito nenhum! Vou me submeter a isso! Mamãe! Mamãe! Eu quero uma coisa! Não vai acontecer! É perigoso! Por favor, mamãe! Tudo bem! Mas é só um pouquinho! Tudo para agradar meus filhos! Bamba! Que maneiro! Você é melhor! E eu vamos no mundo! Vamos nessa! Minha bola! Duvido você me pegar! Para de rodar em volta de mim! Tá me deixando tonto! Só me devolve a minha bola! Tu quer ficar tunadão? Isso seria muito da hora! Sim, 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 sim! Vai doar um tiquinho! Eu sou um carro! Finalmente! Uou! Você tá incrível! Agora somos dois carros! Gente! O que aconteceu com seus corpos? Eu quero ser transformado também! Ah! Eu tenho que pensar sobre! Brincadeira, cara! Vamos lá! Hã? Uhul! Ei! É hora de correr! Vambora! Vambora! Ninguém é mais rápido que eu! Não vai dar truco! Hã? Hã? Cuidado! Eu tô sem freio! Hã? Hã? Não tem como parar! Nós vamos bater! Não, por favor! Hã? Hã? Eu consigo frear! Hã? E aí, gente? Temos uma arma que transforma em carros! Quer tentar? Hã? Ah! Ô, eu tô rapidão! Muito maneiro! Vamos correr! Você se casaria comigo, meu amor! Ah! Não quero mais! Mas... Mas... Aí, relaxa! Eu tenho uma coisinha pra você! Ah! E o que será? Ah! Caramba! Eu tô muito maneiro! Uhul! 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 Nós também queremos virar um carro! Ei, porque esses caras são tristes! Todos são carros, menos nós! Nós temos a solução de verdade! Isso! Somos carros agora! Somos carros! A minha corrida! A festa acabou! Ah! Todos vocês verão a minha criação! Ah! Ah! Preparem-se para isso! Seu caindo! Só por cima do meu cadáver! Ah! Será um prazer matar todos vocês um a um! Eu sinto muito por isso, pessoal! Tá tudo bem! Vamos derrotar eles juntos! Mas se danar, Bambam! Você não me assusta, Pixker! Você vai fazer alguma coisa agora! Fica longe, Penny! Não, amigão! Eu sou o que tá acontecendo! Não vou te estar acontecendo! Ah! Você é o próximo porquinho! Ei, Bambam! Para o que tá fazendo agora! Mas eu estava prestes a... Sem más! Sempre fazendo coisas más! Eu tô cansado de você! Você vai pagar casa! Por favor, tenha misericórdia! Vamos, cara! Resiste! Ei, eu sei exatamente o que podemos fazer! Vamos consertar ele! Por favor, só faz ele voltar! Vamos, vamos! Boa lá! Daqui a pouquinho ele estará de volta! Obrigado! Ah, não! Que delícia! Eu sinto o cheiro de pizza! Cara, você voltou! Ah, não! Isso não tá acontecendo! Claro que tá acontecendo! Eu preciso de algumas fítimas pra comer! O que é tão foi esse? Não importa! Não há tempo para isso! Agora esta é a adorável família que está esperando pelo seu ataque! Vai, matem-nos! E adivinha? A primeira vítima está esperando por você bem ali, ó! O quê? Ah, não! Eu acho que ele... Vem aqui! Olá! Não tem saída, meu amigo! Olá! Eu fiz alguns cupcakes, alguém quer? Ah, nós odiamos cupcakes! E quer acabar com ele, Ciano? Ups, eu interrompi alguma coisa! Eu tô família! Eu tô família! Ah, Deus! Saquei! Aquilo é comida! Eu deveria correr! Ah, ele fugiu! Vai lá pegar ele! Com prazer! Ah, esse é um momento especial! Ah, me desculpem! Mas o quê? Eu tô falando sério, gente, por favor! Meu anel! Não se preocupe, querido! Eu vou encontrar o seu anel! Quase lá e está aqui! Eu sou o melhor marido! E agora eu sou bem! Vocês podem correr, mas não podem se esconder! Uhul! Esse escorregador é muito legal! Eu estou tão cansada, meninos! Uau! Olhem pra mim! Eu sou a super-ovela! Meu Deus! Você está bem? Tudo bem! Ele está tudo! Desculpe interromper, mas algo muito estranho está acontecendo por aqui! A Ciano surtou! Vocês devem correr! Ok! Vamos fugir! Eu estou muito assustada! Vamos, crianças! Precisamos sair desse lugar! Alô! Alô! Eu tô com fome! Oh, meu Deus! Fica aí fora! Anda logo, Fina! Vamos, crianças! Hora e virem embora! Eu não consigo segurar! Finalmente eu consegui entrar! Ok! Agora eles estão seguros! Ora, ora! O que temos aqui? Ai, minha cabeça! O que é isso? O pavão! Eu venci de ir embora! Muito bem! Anda, Ver, Fly! Ok! Vamos nessa, então! Você é minha! Ai, eu não acredito nisso! Conseguimos! Não! Ninguém mexe comigo! Ah, não! Tchau, tchau! Tá feliz, chefe? E como eu não estaria? Olha só! Muito bem! Agora só falta um! Ok, turma! Hoje vamos começar com uma coisa diferente! O que está acontecendo? Olá! Delicioso! E o seu dia, como é que tá? Sério isso? Ai, que saco, viu? Delicioso! Vem que nossa! O trabalho tá indo bem! Ele vai me encontrar! Ai, eu posso ver borboletas! Ora, ora, ora! Mais um monstro! Por favor, não! Não me machuque! Sou eu, amicão! Estamos bem! O quê? Ah, você ainda tá vivo! É tão bom ver você! Bem, é... Eu tava pensando onde está a Ciano! Eu tô bem aqui! O quê? Não! Corre! A gente precisa se proteger! Ah, por favor! Eu era seu amigo! É você mesmo! Sério? Você me reconheceu! É claro que sim! O que tá acontecendo? Que amizade linda! Ah, babã! A vitória será minha! Se prepara pra morrer! Acorda, amiguinha! Por favor! Calma essa! Ela nunca me machucaria! Por favor, não faz isso! Ai, meu Deus! O que a gente faz? É isso! O botão! Beleza! Eu preciso pegar aquele controle! Vem! Você vai me ajudar! Ok! Tamo junto dessa! Para! Adeus, amiga! Você sempre vai estar em meu coração! O quê? Não! Eu não posso mais fazer isso! Apenas faça! Que rápido, por favor! Ah! Sem ficar sensível agora! Ah! Oh! Amigo! Eu sinto muito por tudo! Não se preocupa! Ah! Não acredito que isso tá acontecendo! Vou fazer isso sozinho! Ah! Quem fez isso? Ah! Não tá funcionando! Você tá procurando por isso? Ah! Já chega! Vocês vão ver a minha vingança! Eu tava de saída! É melhor você correr agora! Eu tenho uma ideia bem melhor! Amigos, o que acha? Joga! Joga! Ok! Abre a boca, senhor! Eu sou apenas um pobre negócio! É bom trabalho! Temos uma coisa melhor pra você! Que picarei? Eu sou tumultor!